Não veio ninguém aqui mesmo, sério? Não, não veio! Tô falando, mano! Não, não veio, não veio! Que que eu aqui na minha frente patife? Só eu! Tô falando que patife é ninguém mesmo? Beleza! Ah, eu acho o que? Uma milha de sniper, uma muniçãozinha... Eu caí de psiquíper e 301 Eu tô com uma milha dourada no Amozonique Atenção, primeiro sangue Ai, esse game, mano Drizzy 301 aqui, ó Eu ia te indicar, eu ia falar Drizzy, achei uma Wingman, mas ela era toda dourada Aí eu emocionei O que que essa milha faz? Mira ótica pra curta descanso e ampliação variável Atenção! Há um novo líder de kill Novo líder de psiquíper Cuidado por eles Lével 3 Mas o que você não tá pegando? Eu não sei, eu tô enjoando já de jogar Pô, eu quero que essa porra Mas dói Eu tô aproveitando antes de nerfarem ela Solta Seja com somente Tem carregador leve Ah, eu tirei o Driss, que ele está comigo aqui. Puxa, nível 3. Ó, carregador leve ele, Driss. Pegando. Falei a gente parar aqui dentro. Falei a gente precisar aqui dentro. Eu quero. Backpack aqui, nível 1. Falei a gente. Falei a gente, nível 2. Isso é genial, mano. Vamos lá do osso lá. Vamos. Esse cara está com 5 kills antes de mim. Ô Douglas, valeu, irmão. Satisfação. Porra, no console eu ainda vou dar no dia que eu falo que a galera não tem mic, né, mano? Mas, pô, eu fico muito feliz que... É, a gente vai ficar indo embora. Falei, o jogo nosso chegou a ser legal. Faz uns dias, né? Valeu aí. Valeu aí. Tchau, tchau, tchau. Fui eu. Fui tu? Aí é um momento que normalmente... Tipo, tem que usar VoIP, tá ligado? É um jogo de Teamwork e tal. Então, fico feliz que você viu, mano. Essa foi boa, Marcelo. Eu achei uma mirinha boa, né? Vai dar bom, vai dar bom. Vou jogar a vira mais concentrada nessa. Eu tô apavorando, mas vou... Tem uma 3x aqui, ó. Tem uma 4x aqui. Tem uma 2x aqui. Essa 3x é maravilhosa. Tem uma 4x aqui. Tem uma 4x aqui. Ela com a 301, ela é muito absurda. Se tem mira, não vê mais nada. Ó, o scope dela entra muito rápido. Hummm... Eu tô indo pro nosso lado, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Wings. Wings close. Estamos dentro do ringue. Eu tenho a vantagem posicional. Half gone, half left. Ó, uma frente do mercado ali, pra esquerda. Tô indo. A gente vai lá do lado da montanha. Acho que não é pra cá não. Tem um balão aqui, ó. Tem um balão aqui, ó. Correndo ali. Tem um balão, segura. Tem uma reviver também. Quebrei o shield, dei mais 40 depois de quebrei o shield. Tão atirando você de outro lado, ali ó. Tão atirando um squad ali, ó. Recua, recua, recua. Você tá aberta. Cheguei por cima. Quebrei o shield de mais um. Tão tudo ali, velho. Deitei um. Eu tô só de SMG, mano. Deitei um deles. Dei duas balas. Recua, recua, recua. Tá curando aqui do meu lado. Eu não consigo ver ele. Que raiva. Fazer smoke. Ué. Ué. Evaporar pronto. Beleza, tá. O cara ultou e descorreu. É, ele ultou e meteu por cima. O que é aprendendo do túnel. Só os aprendiz do David Blaine aqui, mano. Agora, velho. Agora, velho. Olha, velho. É só macia, filho da puta. Eu não consigo deitar. Dei o shield inteiro do cara de novo. Eu tenho o squad inteiro aí, cuidado. Você tá no meio dos dois squad, beleza. Derrubei uma. Debaratar também. Um squad acabou, tem outro. Tô olhando na smoke. Não tem ninguém na smoke. É, tá ali ó. Um squad aqui, um squad aqui. Ali, ali ó. Um na casinha aqui. Na casinha, ali ó. Tem um long range. Um tiro dourado aqui, lá no fundo. Um cona, cara. Um cona, não pode ser. Ó lá, lá naquele fundo lá, ó. Acertei, shield roxo. Acertei, shield roxo. Cuidado que ela tá à direita, hein Drizzy. Ali tem, ó. Quebrei um tiro de alguém. Estou olhando pra cá. Ó, tem um no loot dourado ali, ó. Acertei um bocaço. Tá fugindo. Boa. Caiu perdendo. É o outro squad agora, é o outro squad. Calma. Ó, veio uma ult da Bangalore, lá de trás. Aham. Tem alguém descendo ali, parece, ó. Não, tem agressão mesmo. Ó, em cima, em cima, em cima do tritel. Na casa, na casa. Tá. P agemado, polo, parceiro. Reloading. Boa. Reloading. Reloading. Analizou? Aham. Aham. Aqui três, atrás. Deu meio um. Voltando a merda, voltando a merda. Chegando chegando. Ó, esse tá em cima. E aí, olha ele. Olha ele, eu achei que você não gostaria de pressar hoje, mano. Ah, está meio louco. Se alguém achar um... um shield roxo aí. Ó, tem mochila roxa aqui. Eu não estou escutando o duplo, ele está falando? Não, ele está aqui no chat. Ah, tá. Tem uma mirite. Tem um X aqui, um pontinho e uma holograta. Cadê? 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 Como é que eu pingo? Tem muito loot aqui. Tem, tem. Ralou muita treta aqui. Os quadros perdem morto. Ah, é porque a nave parou aqui perto também. Ah, é porque a nave parou aqui perto também, ó. Viu, gente? Reparando meus danos. Tem Skullpiercer aqui. Skullpiercer. Mochilada, gente. A nave parou aqui. Level 3. Um minuto. O reino não está longe. Está seguro. Seja perto da região. Mais de 1 minuto. Sai para a proximidade. Vamos para o safado? Dá para o safado? Dá para o safado por aqui. Vamos montar um bate esses caras. Ah, tinha cara ainda. Estou perto de lá. Estou perto da rua. 30 segundos. Vem. Tenho 10. Estou na academia por aí, né? Caraca, é um maluco brabo dormindo no Leg Press, mano. Ele estava lá até agora, né? Ele tweetou aquilo do Leg Press. Ficou preso. Galera, alguém me ajuda. Vai para trás, vai que meia na perna. Tô, tá, mano. Tô, tá, mano. Vem trás. Da onde a gente veio? Reloading. Da onde a gente veio, da onde a gente veio? Calma que eu estou rilando, estou rilando, estou rilando. Pera aí. Deitei, deitei. Eu que estava tirando você. Deitei, deitei. É com você? Matei, matei, matei. Estou perdendo. Estou perdendo. Eu estou sentindo, mano. Aonde ele cagou na sala? Vem pela esquerda aí que eu fiz um zip line. Vem pela esquerda. Eu estou. Oxe, eu não ganhei aqui daquele cara por quê, velho? Você matou o primeiro cara também? Não, eu matei um só. Matei só o segundo cara. Ué, eu já estava com quatro que eu matei aquele cara e continuou com quatro. Aí está explicado por que eu mato vinte cara e não... É, tem um turbo compressor aqui e mira um X, mano, a pontinho. Lá vai o turbo compressor. Lá vai o turbo compressor. Aí volta o moleque ainda está lá, com cara de paisagem, acariciando o bagulho procurando a trava. Com os joelhinhos tremendo, os joelhinhos... A mira dourada tem range? Para ser vermelho? A de sub tem. A pequenininha tem sim. Tem a máxima. Tem muito longe, você não vai ver não. Estou andando com ela na mão para, né? Poxa, vou pegar aquele... Ah, é só mais um squad. Deve ser squad que caiu na gaiola e estava lá até agora. Tá na gaiola. Achei, lá ó. Tá aqui ó, tá aqui ó. Nem fuderam, tem um no meu lado. Tem um no teu lado? Tem, do meu lado, em cima aqui da caveira. Tá, é só um em cima. Aqui, aqui. É, um em cima, um em cima. Eu caí. Eu caí. Vê se dá, vê se dá. Não, 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 não. É só segurar o espaço quando você chegar lá em cima. Ah tá, eu sou burrão. Segura olhando para a direita. Deve estar preso ali, mas vai subir. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Pinguei, pinguei. Deve ter um na merda. Um deles tá muito na merda. Tem um atirado em mim. Tá muito na merda ali, velho. Tô caindo embaixo da caveira. Tô caindo embaixo da caveira. Nossa, mano. Eu tenho que voltar a jogar com automático. Falta um tiro para cada um morrer, velho. Eu juro para você. Cada um deles vai morrer com um tiro. Vai. Vai. Ah, faltava só mais esse. Chute. Nossa. Puxa, mano. Não arrisquei. Eu ia chegar na bicuda, mas eu preferi não arriscar, não. Não, faltava só mais esse, mano. Era a quarta bicuda para melhorar. Tava faltando, velho. Uma vitória. Você é os campeões Apex. Você tá muito crazy. Olha os danos do Driss. Não dá, mano. Por isso que eu parei de jogar com arma automática. É só isso, velho. Eles sempre deixaram faltando uma bala, velho.